Pensando em facilitar a vida dos nossos clientes e parceiros, a Voice Manager criou o Guia Rápido do Usuário. Durante a nossa sequência de vídeos, te ensinaremos o passo a passo das funcionalidades básicas da nossa plataforma, o WebEx. Neste vídeo, vamos falar sobre a utilização do Microsoft Teams juntamente com o WebEx. Com o Teams aberto, vá no canto inferior esquerdo e clique em Aplicativos. No campo de pesquisa, digite WebEx. Escolha uma opção WebEx Call e depois clique em Adicionar. Após a instalação do plugin, abrirá automaticamente. Clique no ícone do teclado ao lado de efetuar uma chamada, e pronto! Espero que esse vídeo tenha sido útil, mas se ainda tiver alguma dúvida, estaremos à disposição para ajudá-lo. Conte com a gente!